olá seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou falar sobre a da continuidade na verdade sobre um tema que eu estava falando em outro vídeo que era sobre filhos bastardos do dom pedro primeiro e eu falei sobre o anacleto correia de faria que é um suposto filho de dom pedro primeiro e hoje eu vou continuar falando sobre o tema abordando outros filhos que o dom pedro primeiro teve então para começar eu gostaria de fazer só uma uma introdução sobre o dom pedro né do pedro primeiro quem foi essa figura o primeiro apontado por vários historiadores como um homem bronco pouco culto no entanto isso não é 100% verdade pode ser que sua dedicação aos estudos não tenha sido tão esmerada quanto de outros nobres de sua época ou conta do seu filho dom pedro segundo mas a sua formação estava longe de ser pobre e pouco culta ele era fluente em quatro idiomas estudou álgebra letras humanidades e artes ele compunha e tocava vários instrumentos ou seja não era propriamente dito um bronco foi o primeiro operador do brasil e também foi rei de portugal além de ter sido cogitado para ser imperador de um grande império que seria composto aí pelo brasil por portugal pela espanha por suas colônia por suas colônias né aqui na américa pela grécia é infelizmente para ele né para dom pedro talvez para nós que nós fazemos parte desse desse império infelizmente com a morte de dom pedro precocemente aos 35 anos a esse projeto não não foi levado adiante então como eu já havia mencionado lá no 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 vídeo sobre o barão de itaperuna o anacletico rede de faria dom pedro primeiro ele era um bom vivant ele teve uma vida boêmia vivendo todos os prazeres da atmosfera imperial carioca do século 19 começo do século 19 então hoje nós vamos falar sobre os resultados dessas aventuras a pela cidade de carioca e por outros lugares do brasil e do mundo onde ele passou é em filhos né ele teve muitos filhos filhos ilegítimos fora do casamento então vamos falar sobre isso hoje alguns desses filhos um dos primeiros fáceis que tem notícia do nascimento de um filho de dom pedro primeiro foi o caso que aconteceu poucos meses antes seu casamento seu primeiro casamento com a princesa leopoldina é este caso ocorreu em razão de seu envolvimento com uma dançarina uma bailarina francesa chamada noemi thierry dizem que ela era linda e dom pedro primeiro se apaixonou por ela ela teve um garoto o menino aquela deu o nome de pedro nascida em 1818 é dom pedro estava apaixonado por essa garota por essa dançarina o garoto veio a falecer é pouco tempo depois né alguns dizem que foi a menina outros dizem que foi um menino né mas o fato é que esse filho existiu né nasceu e dom pedro não queria deixar esta moça mas ele estava de casamento marcado e ela era não era e ela não era nobre então sua família o pressionou e ele teve que se desfazer dessa moça teve que a deixá-la e ela então foi é casada né foi arranjado um casamento para ela com com um oficial português ou francês também existe dúvida em relação a a a a cidadania do 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 rapaz que amparou a moça ele recebeu um bom dinheiro para isso e eles foram viver lá no pernambuco lá em recife então dom pedro casou quando olhou podido mas mesmo depois de casado ele continua frequentar os mesmos lugares e continua tendo continuou tendo uma vida dupla vida é tendo casos casos extraconjugais e desses casos tiveram vários filhos né apontei no outro vídeo que ele teve mais de 20 filhos alguns estudiosos apontam que foi cerca de 40 e outros estudos apontam que chega poderia chegar até 60 filhos é um número estrondoso para alguém que viveu tão pouco tempo 35 anos de idade e ter cerca de 60 filhos é muita coisa outro caso um filho suposto filho de de dom pedro foi o nascimento de um rapaz chamado augusto que diziam que era filho dele com a austríaca anna steinhausen schuck ela era mulher do filho de bibliotecário da imperatriz leopoldina bem próximo dele é com joana mosquera filha de um desembargador do império dom pedro teve um filho com o nome de josé de bragança e bourbon em 1823 nós temos a notícia de que nasceram quatro filhos de dom pedro no mesmo ano com diferentes mulheres um filho de benedita que era irmã de domitila que já era mãe de dom pedro mas sobre domitila ea sua irmã benedita a gente vai falar em outro vídeo que é um caso bastante interessante é uma história bastante intensa ea gente vai reservar um vídeo só pra isso pra falar sobre esse caso aí com as irmãs benedita é benedita e domitila é ele teve também nesse ano um menino chamado teutônio meirelles da silva que era filho a da mineira gertrudes meirelles meirelles de vasconcelos com quem dom pedro teve um outro caso e ainda nasceu mariana amélia de albuquerque filha de dom pedro com luísa menezes esta moça era uma uma poetisa mineira dom pedro também não teria resistido aos encantos de letícia lassi uma estrangeira mulher de um violinista da câmara de fernando sétimo rei da espanha dessa aventura teria nascido luiz pablo rosquelas é que nasceu no dia 25 de abril também de 1823 é lá no rio de janeiro ele chegou a ser ministro do supermero tribunal da bolívia na família do rapaz né do do luiz pablo rosquelas dizem que existe lá a história de que ele seria realmente filho de dom pedro primeiro essa história foi passar de geração em geração e se conserva até hoje durante a campanha cispatina que foi a guerra do brasil com argentina ou portugal com espanha pela posse do que é hoje uruguai dom pedro ele se envolveu né no sul com a com uma uruguaia é quando estava comandando as tropas brasileiras em montevidéu nome dessa moça é maria del carmen garcia e lá ele teria tido uma criança nati morta isso foi 1828 quando voltou aqui para a capital o rio de janeiro ele se envolveu com a francesa clemence sai-se a também conhecida como cessé é que retornou a paris e teria dado à luz também lá o menino que recebeu o nome de pedro de alcântara brasileiro em 1831 dom pedro retorna a portugal depois de abdicar do trono brasileiro e passa pelos açores um arquipélago do oceano atlântico pertencente a portugal onde ele conheceu a formosíssima freira clarissa lá no convento da boa esperança de 23 anos de idade o nome dela era ana augusta peregrino peregrino faleiro tost ele se apaixonou à primeira vista então dom pedro não resiste aos encantos da da bela freira se envolve com ela e desse envolvimento nasce o menino que foi batizado também de pedro o mesmo nome do pai pelo que se sabe o garoto viveu de quatro a cinco anos de idade depois morreu chegando em portugal dom pedro se envolveu com maria libânia lobo essa era jovem uma bela jovem que era criada de sua filha a rainha maria segunda com quem teve seu último filho pelo que se sabe foi batizado também como com o nome de pedro de alcântara mas era chamado de pedro real que foi servo de sua meia irmã a rainha maria segunda pedro real nasceu 1833 e morreu em 1908 é interessante notar né que as mães batizavam os filhos de pedro nome do pai é praticamente todos né todos os filhos supostos filhos de dom pedro aqueles que foram reconhecidos foram chamados muitos deles foram chamados foram batizados como pedro a possivelmente para fortalecer e dar mais sustentação a ao vínculo real né além desse caso que eu apresentei ainda podem ser citados uma menina que nasceu 1831 da qual o imperador provavelmente não tomou conhecimento essa garota era filha de andressa santos que era uma negra que tuteira do palácio de são cristóvão lá no rio de janeiro também teve uma criança uma filha né de dona adozinda carneiro leão a zindinha uma outra criança chamada urbana tida com a mulher de um de seus ministros era uma marquesa de portugal isabel de borbo em bragança nascida no rio de janeiro de mãe desconhecida e uma outra menina com o mesmo nome é filha da viúva de um tal lafarge que vivia na france a maioria dos casos são paternidade duvidosa mesmo porque na época não dava para fazer teste de dna então muitas pessoas alegavam que tinham tido caso com o dom pedro e mas não dava para provar é alguns casos foram o da flores bela um belina rodrigues horta é que teria tido uma menina com dom pedro um belino alberto de campo limpo que seria filho também de dom pedro esse foi um importante membro do império é morto em 1885 e nascido em 1824 guilherme chuque que foi o barão de capanema ele também é tido como um filho de dom pedro que havia se envolvido com josefina hot que era sua mãe então são vários filhos aí atribuídos a dom pedro primeiro então são muitos filhos alguns comprovados outros assumidos pelo próprio dom pedro e outros que ainda carece de comprovação como é o caso de anacleto correr de lima de quem eu falei já em outro vídeo como eu disse nesse nesse início de vídeo que foi agraciado com o título de barão muito provavelmente também era filho de dom pedro e existe um processo para se provar que ele realmente era filho de dom pedro então a esse é o vídeo então que eu falo sobre alguns filhos de dom pedro tem o próximo vídeo que eu vou fazer sobre este caso sobre dom pedro e seus filhos ilegítimos vai ser então como eu já disse no começo deste vídeo sobre a domitila e sua irmã benedita e os filhos que elas tiveram com dom pedro e enfim tomaram esses filhos obrigado por assistir o vídeo até o próximo é curtam e compartilhem e acesse os outros vídeos que eu tenho no canal um abraço e até o próximo